Música 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 Amor, onde você está? Amor, porque não tem pra mim Amor, você volta logo meu vizinho Amor, todo mundo não me deixa assim Amor, onde você está? Amor, porque não tem pra mim Amor, volta logo meu vizinho Amor, todo mundo não me deixa assim Amor, você vem cabelo meu vizinho Que a gente não tem pra mim Não vou querer me amorar Amor, amor, todo mundo não me deixa assim Por tanto, não tem certeza que a gente pode se casar Amor, onde você está? Amor, porque não tem pra mim Amor, todo mundo não me deixa assim Amor, onde você está? Amor, porque não tem pra mim Amor, volta logo meu vizinho Amor, todo mundo não me deixa assim Amor, toda gente não tem pra mim Amor, onde você está? Amor, alguém tem pra mim Amor, onde você está? Amor, porque não tem pra mim Amor, volta logo meu vizinho Amor, todo mundo não me deixa assim Amor, onde você está? Amor, que não tem pra mim Amor, eu não vou crescer, amor, eu não vou me deixar Música Música Música